Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Vamos então a nossa aula semanal, onde nós iremos fazer o estudo aqui do módulo 25 com a resolução de atividades, tá? Olha só, no módulo 25 nós estudamos os elementos da narrativa, os personagens, o foco narrativo e o enredo. Vimos aqui algumas características de cada um desses elementos narrativos, né? Ó, aqui nós temos a leitura compartilhada, onde eu e o professor vamos então dividir o texto que nós lemos na aula passada em 5 segmentos. Nós vamos fazer então, nós vamos cortar em 5 partes o texto que nós lemos na aula passada e vamos analisar, né? Fazer uma análise geral de cada ponto e cada segmento, tá bom? Olha só. Primeiro segmento, a noite de um ano bom, né? A rua. Nós temos então a descrição da personagem, temos a narração, o dia da personagem e temos o interior das casas, que é a ceia de ano novo. Olha aqui, só, olha só. Primeiro segmento que foi especificado aqui, nós temos, ó. Fazer um frio terrível, né? Vá que começava a escurecer. Era a última noite do ano, a noite do bom, a noite do ano bom. No frio e na escuridão, andava pela rua a garotinha pobre, descalço, de cabeça descoberta. Ao sair de casa, tinha chinelo nos pés, mas os chinelos eram grandes demais. Sua mãe os havia usado antes, e de tão grandes que eram, a menina os perderam ao atravessar a rua correndo. No momento em que dois carros passavam, toda velocidade, não conseguia encontrar um dos chinelos. E outro, um rapaz levava, dizendo que usaria com o beijo, como se tivesse filho. Vamos então analisar o que nós temos aqui, né? Nesse primeiro parágrafo, temos um parágrafo primeiro, e isso no texto, pela descrição do cenário, né? Toda a descrição do cenário nevava, começava a escurecer. O adjetivo terrível, ele estabelece um prognóstico para a narrativa que ele seguirá. Quando ele fala que é uma loja terrível, ele já vai dar, desse adjetivo, já não gera essa expectativa de algo ruim, que algo ruim irá acontecer. Nós temos ainda, nesse primeiro parágrafo, a descrição da menina. Nós temos a apresentação direta da personagem, a garotinha. Esse diminutivo aqui, garotinha, já nos dá uma conotação, uma ideia. Que essa menina, ela é frágil, ela é... Esse adjetivo indica também a pobreza, indica que, ó, quando ele fala os pés descalços, a cabeça descoberta. Quando ele fala a garotinha, esse adjetivo aqui já nos dá a ideia que a menina é pobre, né? É sofrida, é frágil, tá bom? Vamos ao segundo parágrafo. No segundo parágrafo, nós vamos ver aqui algumas informações. Vamos lá. Lá ia, pois, a menina com os pezinhos nus. Arrocheado de frio, trazia num velho avental cerca a poção de fósforo e segurava um pacotinho deles na mão. O dia inteirinho, ninguém comprava um só palho de fósforo. Ninguém lhe deram o níquel. Sofrendo frio e fome, a pobreza e andando pela rua parecia apavorada. Os planos de neve caíam-lhe sobre os longos cabelos louros, que formavam um bracial escasso em torno da nuca, mas a menina estava longe de pensar em cabelos bonitos. Nesse segundo parágrafo, nós temos a reiteração e a intensificação dos elementos descritivos. Lá no verbal, nós tivemos a apresentação da menina e, pelo adjetivo, nós percebemos que a menina é pobre e sofrida. No segundo parágrafo, nós temos essa reiteração, intensificamos ainda mais, é a característica dessa menina, quando se fala em nudez, desproteção, frio, fome. E é só observar o tom de comisseração do narrador. Por exemplo, na reiteração do indefinido ninguém ou no uso do diminutivo pobrezinha. Então, no segundo parágrafo, nós temos a reiteração, o reforço das características da menina nessa nossa narrativa. Que ela é uma menina pobre, quando ele fala nudez, desproteção, que ela passa frio, passa fome. Vamos continuar a nossa análise do texto. No terceiro, temos assim. Todas as janelas estavam iluminadas e chegava até uma rua, uma rua deliciosa de dança sábado, pois era a luz de ano novo. Nisso sim, ela pensava. Aqui nesse parágrafo, nós temos o desolamento dos contrastes. Nós temos aqui contraste entre o interior das casas, onde tinha festa, alimento, calor, a luz. Com contraste com a rua, que é onde a menina estava, onde tinha, como que era a rua? Fome, tinha fome, solidão e frio. Então, nesse terceiro parágrafo, nós temos esse contraste entre a vida da menina e a vida dessas pessoas que tinham ali uma casa boa enquanto ela estava na rua. No quarto parágrafo, apenas começa a leitura, tá bom pessoal? Porque na sala não se estenda muito. Por fim, ela encolheu-se no canto entre duas casas. Umas delas avançavam mais sobre a rua que a outra. Sentou-se, encolheu as perninhas, mas continuava a sentir frio. Não tendo vendido um único fóssil, não possuindo um único níquel, não usava ir pra casa, onde o pai bateria nela. Vamos então analisar aqui esse parágrafo. No quarto parágrafo, nós temos a importância do marcador por fim. Indicando a desistência, o desânimo da menina, né? Quando ela desiste pra casa e por fim, prefere então ficar na rua. Valor afetivo e diminutivo, perninha. Quando ele fala que encolheu as perninhas, o que significa essas perninhas aqui? Ó, quando ele fala perninha, mãozinha, pequenino fóssil, pacotinho, velhinha, garotinha. Observe que quem produziu o texto utilizou muito esse adjetivo, esse diminutivo pra caracterizar a menina. Dando ênfase, né, mesmo nas características da personagem. O primeiro fóssil, como ela ardeu e precipitou, que seria apropriada para o fogo das laleiras. De fato, a chama do fóssil será o fogo de uma laleira, que era um sonho da menina. E ela fala, era uma luz estranha. Observar a importância dessa frase, que inicia com um ambiente mágico, é o sonho dela, né? Parecia uma luz estranha. De agora, diante, os fóssil marcarão o mandamento do texto desencadeando os dedos da menina. Quando ele não desiste, ele fala o primeiro fóssil, o primeiro fóssil, o primeiro fóssil, aqui nós vamos começar a encadear várias outras funções, né, outras características que foram dadas com esse riscar do primeiro fóssil. Nesse trecho, o primeiro fóssil, ele marca, então, o começo, o início do delírio da menina, né, do sonho que ela tinha. E aí vamos começar, vamos continuar aqui a nossa narrativa. No quinto parágrafo, riscou o novo fóssil, o primeiro começou o sonho dela, né? Riscou o novo fóssil que ardeu, claro, brilhante. Onde o farão incidiu, a parede tornou-se transparente como um véu. Ela viu, então, o interior de uma casa, onde estava posta uma mesa, com toalha muito alva e fina porcelana. No quinto parágrafo, nós temos o segundo fóssil, que indica o quê? É o teor de cada delírio. Cada vez que ela incida no fóssil, ela delirava ainda mais, viajava mais ainda no sonho dela. O primeiro, que foi o primeiro fóssil, se relacionava ao frio. Já o segundo, se relacionava à fome. Quando ela falou o primeiro fóssil, ela sentiu aquecida. No segundo fóssil, ela sentiu, né, com fome. Aqui temos um recurso cinematográfico, onde você aqui, você vai de um ponto ao outro de uma narrativa. E cada fóssil tem um significado. No sexto, ela acendeu outro fóssil, ó, estamos aqui, estamos aqui, então, no terceiro. Viu-se sentada sobre os rãos da mais vinda árvore de Natal. Era ainda maior e mais enfeitada que a árvore que ela vira, através da porta e vidra assada, na sala do rico negociante, no Natal passado. Vamos analisar, então, esse trecho. Aqui nós temos, então, ó, o terceiro fóssil, que é no parágrafo do sexto. O sonho, agora, relaciona-se à solidão e ao abandono. As festas de Natal ainda têm significado simbólicos ligados à vida familiar. Desta vez, o apagado do fósforo não interrompe o sonho de imediato. Então, o primeiro fósforo tinha, é, era vinculado ao calor, o segundo a fome, e aqui já estava vinculada à solidão que ela sentia, né, de não ter esse ambiente familiar numa noite tão especial como é a noite de Natal. O sétimo, deve ter morrido alguém, disse a pequenina. A velha avó, a única pessoa que ele quis era bem, mas que já estava morta, costumava dizer, quando uma estrela cai sobre os céus, uma alma. Olha só, no parágrafo sétimo e oitavo, nós temos aqui a passagem importantíssima, que será o objeto do teste quarto, tá bom? Onde surge a lembrança de sua avó. Então, entre o parágrafo sétimo e oito, nós temos aqui, quando ela começa a imaginar e ver, né, conversar com a avózinha dela, que era a única pessoa que queria bem a ela. Nómo e décimo, a menina tomou a riscar um fósforo contra a parede. Não está não produzido nem volta, nem volta. Ela riu, ela viu, radiante iluminada, a velha avó, menina e bondosa. Vovó, avó, tua menina pequenina, leva-me contigo. Sei que não mais estarás aí, quando o fósforo se apagar, desaparecerás com uma boa lareira, delicioso, gansa, sábio e a grande linda árvore de Natal. Nesse parágrafo, nós temos o quarto fósforo, que ele recorre a sequência do sol, estratégia, que é rever as passagens, vamos lá. No primeiro, ela se vinculava à lareira, né, ao frio. No segundo, a fome, que ela vinculou a seca, que ela estava vendo pela janela. No terceiro, ela vinculava à solidão, que ela não tinha nessa reunião familiar de Natal. E no quarto, ao abandono, que é a solidão. E ela se recorre, então, à sua avózinha, que era a mesma pessoa que nunca tinha abandonado ela. E aqui nós temos a caracterização direta da personagem, que é a avó. Como é que a avó era? Adiante, iluminante, meiga, velha, bondosa. E aqui nós percebemos a caracterização dessa outra personagem, que era a avó da menininha. E no décimo, ela mesmo delirando, a menina tem consciência da função dos fósforos. Quando ela fala, sabe, né, leva-me contigo. E quando esse fósforo apagar, eu sei que tudo isso vai acabar. Mesmo delirando, ela sabia que ela estava nesse trânsito e tudo ali não passava de uma ilusão. No 11, nós temos o risco das pressas elétricas dos fósforos, porque havia um pacotinho para ter a avó ali, sentou, ir ao seu lado e reteira. Aqui nós temos o clímax, né, pessoal? Que ele foi preparado desde os primeiros parados. Por quê? O que é o clímax aqui? Porque a questão da morte é muito difícil de ser encarada pelas crianças. Então, esse trecho, ele leva a uma reflexão, né, sobre a morte, como que as crianças se tratam com a morte, como que elas sabem lidar com a morte. Aqui nós vemos que a criança não lida bem com a morte. E o ponto combinante é pelo desespero mesmo da menina, né? Pelo desespero, porque ela quer manter a luz dos fósforos para manter-se fora dessa realidade dentro do mundo do sonho. Elas desesperam quando o fósforo acaba. E esse é o clímax da nossa narrativa, né, pessoal? E no 12 e 14, entre 12 e 13 e 14. Quando o raio amanhã, muito frio encontraram lá no cantinho, entre as duas casas, a menina com os fósforos corais, um sorriso abrigado nos lados. Vamos então lá, decifrar. Aqui no 12 nós temos, temos para observar o contraste, ó, sorriso e faces, corais vezes a morte, aurora no novo, versus cadáver. Então nós temos algumas palavras que causam esse contraste, essa dicotomia. No 13 e 14, nós temos a onisciente do narrador. Aqui, ó. Ninguém sabia que maravilhas ela vira. Nem imaginava o esplendor que acertara. Com a velha avó, mas a alegria do ano novo. Aqui o narrador se torna onisciente. Porque o narrador onisciente, pessoal, é um narrador que ele sabe do profundo dos personagens. Então aqui esse narrador, ele deixa claro que ele é um narrador onisciente. Bom, fizemos então a análise, né, de todo o nosso teste que eu li com vocês na aula passada. Peço que vocês façam ainda a parte de atividades em grupo, a parte teste e a parte em casa. Então é isso. Obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Acompanhe os seus sociais e a gente educa. Acompanhe os seus sociais e a gente educa. Obrigado.